Se abre em flor A inocência é um bem maior De um sentimento a se guardar Onde não floresce o mal Tudo tem lugar pra existir Na diferença de ser e se aceitar sem medo Contigo eu anoiteço em paz Nenhuma culpa se lembrar Perda ou desilusão, mago ou traição Se a nossa árvore é frondosa e nasce Poderosamente cresce Se abre em flor Sobre a fácil fingimento Se abre em flor Não há julgamento de ninguém Só o amor Duas almas que se querem bem Mais importante é ser leal Primeiramente a um só prazer De jamais abrirmos mão Dá sim sem nós E nos faz livres Pra viver Plenamente Sente o que a emoção nos fala Do que o mundo diz de nós Quando se veja Quando se veja e vaporou Entra por um lado e sai Nem nos abalou Nem nos abalou Se a nossa árvore é frondosa e nasce Poderosamente cresce Se abre em flor Sobre a fácil fingimento Se abre em flor Não há julgamento de ninguém Só o amor Não há julgamento de ninguém Duas almas que se querem bem Se abre em flor Sobre a fácil fingimento Sobre a fácil fingimento Se abre em flor Se abre em flor Não há julgamento de ninguém Só o amor Duas almas que se querem bem Duas almas que se querem bem Doas almas que se querem bem E não há julgamento de ninguém Não há julgamento de ninguém E não há julgamento de ninguém E não há julgamento de ninguém Então há julgamento de ninguém Toda a maioria Sou semente da maré Que na areia cai em pé Pra correntes anal levar, imaginação é fértil Vago pelos mapas, sigo pelas setas, onde clico a fantasia Vou abrindo telas, vou girando câmeras, me vejo em qualquer morada Não conheço mais qual país, corresponde a qual lembrança Onde fui para o que eu fiz, duelo perdido desde a terra infância E o refugiado olha ao redor, sem ver semelhança Sou semente da maré, que na areia cai em pé Pra correnteza anal levar, imaginação é fértil Do que sempre usei como identidade, toda tinta se esvaneceu O que acostumei a chamar de meu, já faz tempo é só uma saudade Minha terra é um grito sem voz, o meu passaporte mente Na realidade feroz, me faz procurar desesperado abrigo O costume alheio é estranho, o que vou levar comigo É coragem de ir em frente só Sou semente da maré, que na areia cai em pé Pra correnteza anal levar, imaginação é fértil Sou semente da maré, que na areia cai em pé Pra correnteza anal levar, imaginação é fértil Vou abrindo telas, vou girando câmeras Me vejo em qualquer morada Não conheço mais qual país Corresponde a qual lembrança Onde fui parar o que eu fiz Duelo perdido desde a terra infância E o refugiado olha ao redor Sem ver semelhança Sou semente da maré, que na areia cai em pé Pra correnteza anal levar, imaginação é fértil Sou semente da maré, que na areia cai em pé Pra correnteza anal levar, imaginação é fértil Lembro de mim quando não tinha o sol seu amor, inseguro, perdido, sem me dar valor, eu me achava e as chances de encontrar alguém, tons de cinza se haviam perdido também. Flores que eu não mais trazia no olhar, cores que eu não mais sabia enxergar, o amor real não faz conta do que o ego traz, nem faz de conta, não se fantasia demais. Vai espontâneo, vivendo um dia por vez, e é por isso que é lindo que você me fez. Flores que eu não mais trazia no lugar, cores que eu não mais sabia enxergar, e se acompanha o seu adormecer. Tanta ternura eu sinto em ti que... O mundo bem sabe que em nós não existe o temor de nos perder. Lembro de mim quando não tinha o seu amor, inseguro, perdido, sem me dar valor, Eu me achava e as chances de encontrar alguém, tons de cinza se haviam perdido também. Flores que eu não mais trazia no lugar, cores que eu não mais sabia enxergar, E se acompanha o seu adormecer. Lanta ternura eu sinto em ti que... O mundo bem sabe que em nós não existe o temor de nos perder. E se dedicar em tubo... E se vem, teisma que em que se politique na tes caos e� branque... E se lembre de nos hermosa, peças em si cuales odia tanto eu não destinationarei, E se treure do mundo bem portanto Heimundi em Portugal, e se lembre desseNoW, deiovich, avicles em Portugal, A CIDADE NO BRASIL 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 Já não sei mais Que eu sou certinho Mas que eu Eu te adorei A CIDADE NO BRASIL Eu te adorei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você do meu lado Pelo mundo afora Minha vida inteira Eu te quis E se eu E se eu não Acreditasse mais No amor De ninguém Eu visse Um mundo Em que a sinceridade Era a ilusão E se eu não Tivesse o dom De ver você Chegar Pra mim Do tamanho O universo Amor sem frio São intimidades Nossos ínfimos detalhes Que nos fazem perceber O quanto A gente é especial Na cumplicidade Felicidade É simples E a simplicidade É feliz E a simplicidade E se eu Não acreditasse mais No amor De ninguém Visse Um mundo Em que a sinceridade Era a ilusão E se eu Não tivesse o dom De ver você Chegar Pra mim Do tamanho Do universo Amor sem frio Do idee Do Clo Um Do E se eu não acreditasse mais no amor de ninguém Visse um mundo em que a sinceridade era ilusão E se eu não tivesse o dom de ver você chegar pra mim O tamanho do universo a voz que enfriou E se eu não tivesse o dom de ver você chegar pra mim Por que você chora? Reviva essa cara Qual nada resolve espreitar O mal pelas frestas Destrave as janelas da dor E o fluxo da cura reluz De um vale no seu interior Caminhos sagrados de um rio Um tempo secreto e só seu Por lado do passarão Que medo que nada Por que você chora? Reviva essa cara Qual nada Resolve espreitar O mal pelas frestas Por mais que nos custe aceitar Não há privilégio nenhum Por amor Por força de crença Ou temor Por obra sobrenatural Por mais que nos custe aceitar 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 Reviva essa cara Reviva essa cara Por mais que nos custe aceitar Por mais que nos custe aceitar Por mais que nos custe aceitar É muito bem Como não bastasse a mais alimentar Authority Aora tempo Por réaders Ou não há Por mais que nos custe aceitar E o carro Klick Se É Não há controlling Para Onde o silêncio jamais se quebrou Nem armarjetom, nem um megatom O que parece é nenhum futuro É pura encenação Enquanto isso a vida vai Sempre um novo ser pronto pra nascer E o castelo que a gente criou Pra nos orgulhar Numa onda nada no mar Quando um mil não vence Mais de onde tira Força pra seguir Como não bastasse a mais alimentar Razão pra sorrir Ainda assim vejo luzes no abismo Se culpamos de um outro lugar Onde o silêncio jamais se quebrou Nem armarjetom, nem um megatom O que parece é nenhum futuro É pura encenação Enquanto isso a vida vai Sempre um novo ser pronto pra nascer E o castelo que a gente criou Pra nos orgulhar Uma onda nada no mar Quando um mil não vence Mas de onde tira Força pra seguir Um mil não bastasse a mais alimentar Razão pra sorrir Razão pra sorrir Ainda assim Tchau E tarde a vida passa O olhar se envassa Num sopro lembro os ventos do passado Imagens distorcidas Feições borradas Versões descoloradas De onde andei Que rapidez No piscar de um ouro O mundo é mais velho Rapidez Com seus prazos a cumprir Rapidez De inocentes anos Bem podiam ser eternos Serem deuses pra nem perceber Distraídos ou ingênuos Aura que não quer se extinguir Aura que não quer se extinguir Aura jamais Captiva Sem nós Se aviva Aquece o tempo Em forma De paixão Paixão Que vem Liberta Me dá Desperta Me dá Me dá Uma forma exata Pesada De você De você De você Todos os dias Todos os dias são de glória Desde que você surgiu O cotidiano O cotidiano acende ao calor Da chama De um grande amor Chama De um grande amor Chama De um grande amor De um grande amor O futuro que nos faz um só Por você mudou a história Meu roteiro pra viver A rotina morna se incendiou Na chama Na chama De um grande amor Chama De um grande amor Chama De um grande amor Chama O que nos faz um só A alegria fez morada A acelera a pensação A acelera a pensação Nesse mundo louco Nada mais sou Do que poder Te ter Do meu lado Todos os dias são de glória Desde que você surgiu O cotidiano acende ao calor Da chama de um grande amor Chama de um grande amor Chama de um grande amor Que nos faz um só A alegria fez morada Acelera a pulsação Nesse mundo louco nada mais sou Do que poder te ter do meu lado Todo poder te ter do meu lado Do que poder te ter do meu lado Quero saber Do que poder te ter do meu lado 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 São as conchas da via Latia por onde andou Meu olhar As indagações Quando o milagre Respondeu Através Do amor Em cada passagem Que nos desconcerta Sem bastão Nasci peregrino Dessa longa estrada Sou a conjugação Dos verbos que nunca Subestimei Se hoje estou aqui Depois de tudo que provei Pedras Pedras que levei Pedras que levei Das noites geladas Ao sol escaldante Sem bastão Nasci peregrino Dessa longa estrada Tanto eu fiz por mistificar O que era O que era puro e simples Agradecer De coração Estado de graça Estado de graça Meu escudo De proteção Do tamanho dos caminhos Que me levam a você Meu olhar Meu olhar As indagações Quando o milagre Respondeu Através Do amor Em cada passagem Em cada passagem Que nos desconcerta Sem bastão Nasci peregrino Dessa longa estrada Tanto eu fiz Tanto eu fiz por mistificar Tanto eu fiz por mistificar O que era puro e simples Agradecer De coração Estado de graça Estado de graça Meu escudo De proteção Do tamanho dos caminhos Que me levam a você Um O Amém. Amém. Mais raro, tesouro, te quero presentear, se eu pudesse eu resumiria numa história só, coisas que me tocam quando lembro nosso amor. Como se outras vidas existiram para nós, futuras vidas nos aguardam lá no céu, em algum lugar. Se apresente ao fim do arco-íris, se apresente vencer o mais de um, mais raro, tesouro, te quero presentear. Fomos andarilhos pelas peregrinações, atravessamos guerras e delírios de esplendor. Em busca do cálice, das iluminações, por mares nunca tantes, desde a plantida, a estação lunar, se apresente ao fim do arco-íris. Se apresente vencer o mais de um, mais raro, tesouro, te quero presentear. Somos astronautas numa dobra estelar, o espaço-tempo é relativo e a morte sem valor. Românticos antigos ou modernos, tanto faz, no verbo infinitivo mais bonito em nós. Que apresente ao fim do arco-íris, se apresente vencer o mais de um, mais raro, tesouro, te quero presentear. Como se outras vidas existiram para nós, futuras vidas nos aguardam lá no céu, em algum lugar. Amém.